O ministro do STF, Luiz Fux, recebeu uma homenagem hoje, né? Conta alguns detalhes pra gente. Pois é, Lívia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ele esteve aqui na Câmara, no Congresso Nacional, melhor dizendo, no Senado Federal, no plenário do Senado Federal, agora à tarde, acompanhado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e ele conversou ali, em um momento reservado, junto com Moraes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sala da presidência, e na sequência eles foram ali pro plenário, realmente, do Senado Federal, onde o Fux recebeu ali a honraria, a maior honraria do Congresso Nacional, que é a medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. Principalmente por conta da condução que ele teve à frente do Supremo Tribunal Federal quando ele foi presidente do combate à pandemia da Covid-19. E durante o discurso, o Fux falou sobre a questão dos poderes, da harmonia entre os poderes, da questão da democracia. A gente tem esse trecho da fala de Luiz Fux aqui no Congresso Nacional hoje. A nossa democracia encontra-se fortalecida e a nossa Constituição permanece como a certeza primeira do nosso povo. Nas últimas semanas, temos vivido um processo eleitoral absolutamente estável e operacionalizado dentro das regras constitucionais pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Por óbvio, divergências político-partidárias são naturais em qualquer sociedade plural. Mas é importante assinalar que as vozes das ruas, há algum tempo, já não gritam palavras de ordem contra os valores democráticos. Vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas para a gente trazer alguns detalhes, algumas análises dessas notícias que foram passadas a nós pela Yasmin Costa. Vamos começar por essa questão do projeto de lei que pretende punir os institutos de pesquisa. Um requerimento foi aprovado para agilizar a votação dessa proposta, que pode ir direto a plenário, a votação dos deputados. Começando com você então, Rodrigo Constantino. Yasmin contou para a gente que o relator que foi escolhido para essa proposta, Paulo Martins, disse que a questão da criminalização dos institutos de pesquisa não deve ser discutida pelo legislativo, pelo menos não no âmbito dessa proposta. Deve ser uma discussão que vai ser encaminhada pelos deputados caso haja a instauração da CPI dos institutos. Lívia, alguma coisa tem que ser feita em relação a esses institutos, que não são institutos, são empresas lucrativas que vendem pesquisas. Porque isso influencia voto, está comprovado, é evidente. E se há algum tipo de manipulação deliberada, se alguém contrata uma dessas empresas para, de alguma forma, com um viés, beneficiar um lado da disputa, isso é um crime. Isso está usurpando a democracia brasileira. É um crime grave. Então, de novo, alguma coisa tem que ser feita caso investigações comprovem aquilo que muita gente suspeita. Porque os erros não são dentro de margem de erro científico a coisa alguma. São erros grosseiros e sempre com um viés. Porque erro estatístico, eu sempre repito isso, é aleatório. Teoria dos grandes números. E errar igualmente para todos os lados. E não é isso que a gente verifica. Então, eu acho que tem que ter uma investigação. E eu não sei em que mundo o Fux está vivendo. Eu adoraria viver nesse país, inclusive. Porque não é o Brasil que eu observo aqui de longe. O Brasil que eu observo é um Brasil que tem uma eleição já bastante manipulada e suja. Não só por essas pesquisas fajutas, como pela postura do próprio TSE. Pois é, Alfredo Skaff é advogado, inclusive muito atuante aqui no estado de São Paulo. Queria a sua análise em relação a essa homenagem recebida por Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Corte. E ele proferiu algumas palavras. Queria a sua avaliação em relação a essas falas de Luiz Fux, por favor. Eu gostei muito quando o ministro Luiz Fux, merecedor da medalha, disse que a democracia está fortalecida. Eu acho que isso é uma pá de cal a todas aquelas pessoas que dizem que votam contra o presidente Bolsonaro porque querem restabelecer a democracia. A democracia nunca esteve tão forte no Brasil. Parabéns, ministro Fux, por essa sua fala. E realmente essa fala é verdadeira. Não existe nenhum ato antidemocrático. Os poderes estão fortalecidos. As instituições funcionam. A constituição tem que ser respeitada por todos os poderes. E eu acho que é isso que o ministro Fux quis expressar. Com muita tranquilidade e espontaneidade. Ele está correto. Mas eu acho que isso deve se colocar um fim nessa discussão demagógica, mentirosa, que determinado agente público, que é o presidente da república, pratica ato antidemocrático e que nós temos que restabelecer a democracia. Isso é uma grande mentira. É uma mentira a 220 milhões de pessoas que agora o ministro Fux acabou de dizer. Nossa democracia nunca esteve tão fortalecida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.